E hoje foi uma manhã concorrida na política, muitos eventos, a Lívia acompanhou toda essa movimentação e hoje pela manhã o suplente de deputado estadual Tiago Vasconcelos assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa e a Lívia explica pra gente, né, conversou com ele, vamos ouvir o que disse Tiago então com relação a essa posse. Você assumiu hoje, né, a suplência, qual é a expectativa, quanto tempo mais ou menos você vai ficar aqui na Assembleia? Bom, primeiro dizer que é uma satisfação poder assumir a condição de deputado estadual, não mais o suplente, agora deputado estadual poder fazer parte dos quadros dessa casa, dessa Augusta Casa Legislativa, que tem uma história de contribuição pro desenvolvimento e transformação do Estado do Piauí, grandes nomes já passaram por aqui, nomes saudosos, nomes contemporâneos contribuíram e hoje estão ajudando em cargos maiores do Estado do Piauí através da política e por isso que esse momento é único e ímpar pra mim, poder, eu que tenho uma origem sem tradição política, sem dizer família rica, então assim, de uma família humilde, pra mim é um prazer poder estar aqui. De todo modo nós assumimos um compromisso, né, com a gestão do governador Rafael Fonteles, ainda no começo do governo, ele nos convidou pra assumir o cargo na condição de coordenador-geral da Sendefó, que tem status de secretaria, durante o primeiro bienio, né, quando ele conversou conosco, ele disse que era durante o primeiro bienio, então nós tivemos todo um comprometimento, como eu dei entrevista ontem pra vocês, falando das ações que a gente está desenvolvendo, o planejamento que a gente fez, todo o estudo, então, com responsabilidade, primeiro, com a população do Estado do Piauí, que é quem vai ser beneficiada com esses resultados, a entrega daquilo que a gente está fazendo, mas também com a gestão do governador Rafael Fonteles, amanhã eu devo pedir o afastamento pra mim voltar pra secretaria, então, apesar desse prazer que eu tenho, a gente vai entregar os resultados, então, por isso eu volto pra secretaria, peço esse afastamento amanhã, e fico durante esse período da licença de deputada Ana Paula, lá mesmo na Sendefó, fazendo esse trabalho, mas de todo modo, agora na condição também de deputado, né, e aí devem assumir, depois disso, amanhã ou na sexta, a deputada, a nossa colega Vanessa Tapetia. Mas já, o senhor vai sair já amanhã, mas já com expectativa pra 2026, aí, em busca da Assembleia? Tem até 25, porque nós temos dois colegas, né, do MDB, do partido que eu sou membro, são candidatos a prefeito, né, no interior, o deputado Pablo tem o meu apoio lá em Picos, o deputado Hélio tem também o meu apoio lá em Parnaíba, e espero que os dois sejam eleitos, a gente está trabalhando pra isso, creio, na eleição dos dois, mas somente um dos dois sendo eleito, e provavelmente a gente, em janeiro de 2025, vem pra cá pra ficar até o prazo de compatibilizar em abril de 26, e tudo isso, logicamente, vai fortalecer um projeto que a gente já desenhou e já compreendeu que nós vamos manter, que é a reeleição pra deputada de 2025. Lívia, Tiago toma posse, mas passa só aí 24 horas, né, como deputado, porque quem vai realmente assumir no lugar da deputada Ana Paula, que pediu licença, né, essa licença não ficou muito explicada, né, Lívia, só tinha lá a licença por motivos pessoais, né, então ela não explicou muito bem o motivo da licença, mas quem vai ficar no lugar de Ana Paula é Vanessa Tapeti, lá de Oeiras. Isso, agora, a priori, essa posse de Tiago Vasconcelos foi simbólica, né, tem o propósito aí de girar as cadeiras pra que pudesse ir para Vanessa Tapeti, já que foi uma promessa antiga aí dos acordos políticos de 2022, inclusive com o próprio Tiago Vasconcelos indo pra essa cadeira, ainda que por apenas 24 horas. No entanto, ele já trouxe aí um spoiler do que vai acontecer lá na frente, que é ele assumir a cadeira caso os dois, pelo menos um dos dois candidatos do MDB, assumirem aí a vitória em algum dos municípios, seja em Parnaíba, seja em Picos. Mas eu falava do ano de 2026, ele já antecipou pra 25, em 2026 Tiago Vasconcelos tem a pretensão de disputar a Alep de novo, ele disputou em 2022 e foi suplente, e em 2026 tem esse objetivo aí, apadrinhado de alguma forma, não só pelo governo do Estado, mas também pelo próprio Georgiano Neto, que tem esse objetivo aí de apoiar alguns nomes aí pra Assembleia, inclusive do irmão Julinho. Exatamente isso. Foi uma mexida no tabuleiro da Assembleia normal em época de eleições. Não vejo nenhum motivo para tal. A deputada Ana Paula, que tem interesses em eleição em Terezina e outros municípios também, quer ter tempo para ficar mais perto. É o contrário da deputada, amanhã já se torna deputada suplente, Vanessa Tapetico, mesma forma o Tiago foi bem claro quando disse que os interesses dele agora é preparar uma base para a eleição, tanto de doutor Hélio em Parnaíba, quanto Pablo Santos em Picos, porque assim abrirá mais uma possibilidade, aí sim ele terá essa chance. Por isso que ele trouxe essa informação. Em 2025 ele pode sim se tornar efetivo na Assembleia Legislativa, se se manter essa atual configuração. Mas durante algum discurso de posse, Tiago Vasconcelos foi enfático, disse que agradecia, está naquela casa, ele mesmo falou. Foi elogiado pelo vice-presidente, o deputado Evaldo, que tem o trator como amigo, dando posse ao amigo, está aí a foto. Tem o deputado Ziza Carvalho que também participou, fez o juramento, mas amanhã ele já volta aí para a coordenadoria de enfrentamento às drogas do Estado do Piauí. É o tabuleiro da política, mexe mesmo. E passa também, principalmente, essa mudança por agregar e por acomodar o grupo político do governador Rafael Fonteles lá em Oeiras. A família Tapeti, ali em 2023, no início de 2024, estava ali meio se sentindo deslocada, e aí o governador conseguiu fazer uma estratégia, uniu lá em Oeiras o PT, que tem o doutor Hamilton como candidato, tem o MDB dos Tapetis, a Vanessa, Mauro Tapeti, tem o Podemos, do Fábio Abreu, também lá em Oeiras, dando esse apoio. Acho que eu estou esquecendo, são quatro partidos, estou esquecendo de um partido que faz parte da solidariedade. Solidariedade da Evaldo Gomes, estava esquecendo de solidariedade. Então, o governador, de forma bem inteligente, está agregando esse grupo dos Tapetis, não tem mais o que reclamar, tem uma deputada, e Tiago, que em toda situação ele está muito bem, porque ele é o coordenador de enfrentamento às drogas, e em 2025 deve assumir, alguém se for eleito, ele assume, e aí, Lívia, é só correr para a reeleição. Isso, eu ia dizer para o abraço, mas para a reeleição também. E, além disso, Lídia, você falou sobre os motivos da deputada Ana Paula, nada que seja dito em voz alta, mas nós sabemos que, além dos ajustes políticos de quem faz parte dessa base, também é uma atenção maior que vai ser feita para o filho dela, que é pré-candidato, que, no caso, agora já é candidato a vereador Daniel Miranda. Então, assim, esse é o objetivo também, e um dos motivos pessoais dessa decisão. É, de qualquer forma, também, a deputada não perde o seu gabinete, né? Pelo contrário, o suplente assume um gabinete pequeno, menor, e a estrutura do deputado titular continua lá.